É, então eu vou correr só, porque eu morro de medo desse gás aí. Minha prima passou nessa porra aí, mano, pegou sífilis, foi foda, velho. Que nojo. E ela fala, ah, não, mas eu usei camisinha. Aham, usou. Tá bom. Uhum. Sei. Mano, a gente tá no... É mentira ou é verdade? Tô falando. Tô falando, não tô falando? Quebrou! Quebrou! Errou! Errou! Acertou! Morre também. Ah! Oi, Rê. Mano! Caralho, mano, meu Deus do céu, eu matei 11, meu Deus do céu. Tá claramente utilizando de usufrutos batutísticos para traquassear ninguém. Ah, mano, vai se fuder. Ai, meu Deus do céu. Olha, galera, não tá gastando, caralho, 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 caralho. Olha o Renato jogando droga nos caras. Ah, mas qual é o bicho? Dança pra mim, ô piranha. Vamos, vamos, dança. O outro tá chegando embaixo. Vamos, bosta. Cadê? Cadê a dancinha agora, ô seu resto de merda do caralho? O outro tá aí embaixo, velho. Vamos, volta. Cadê a dancinha? Acabou. Ah, que chato que vai ficar essa porra. É sério que vai dar certo isso? Se der certo, eu vou ficar muito em choque, velho. Duas horas depois... Vou tentar correr por causa do gás. Seu lixo! Seu lixo! Os dois tão aqui, help! É, menos de barco. Estão vindo de estoura em desespero. Vindo de barco, velho. Eu tenho uma estoura. Ah! 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 Caralho, brother. Olha a minha vida. Me dá esse slug aqui. Foda-se. O que é isso? Nossa senhora, mano. Eu entrei em desespero, mano. Juro. Eles tão duelando entre eles. Sim, sim. A gente se mata. Ah! 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 Você é X1. X1. Meu Deus! Boa, Renato! é um drop aí não relaxa o cu você tá com nós, não tá sozinho não Perdei um. Você quer brincar com o Renato? A gente devia ter se abraçado, velho. Se abraçado, se beijado. Mas você é um verdadeiro viadinho de merda, né? Como assim? Chupa meu pinto então, seu vagabundo. Ok. Para de comer, ô inferno. Tá me dando fome, ô bosta. Mãe, olha que engraçado. Olha esse barulho. Olha o cara, olha o cara. Cadê? 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 126 de dano no primeiro tiro para ficar esperto. Caralho, Ju. Você está jogando de bazuca? Não, Ju. Estou com o Eagle dourada. E ela me derrebenta tanto assim? Focado. Focado. Você está olhando pro céu? Você viu? O que é isso? Arrachadura do seu cu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A morte de pureza você não esperava, né? Que merda, hein? Pegando armamento, estou partindo. O que é isso? Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. 3, 4, 5. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Obrigado. Eu tomo um tiro na boca aqui, né? Não duvidaria. Só tem um tiro aqui! Bosta! Cu! Gay! Arrubado! Chupa rola! Desgraçado de merda, bosta! Bosta, Renato! Batei um cara. Eu sou vagabundo. Cara, eu batei oito, mano. Não é possível. Tô falando! Oito! Será que tem Silmarillion aqui? Meu Deus, só tem 50 tons de cinza. Opa, tiro aqui na direita. É, mas ali é... É Torres Tortas, né? Quer dizer, na verdade ali não sei. Mas pode ser que seja, né? Pode ser que seja. Seja não existe. Seja. Você tem que ter paciência, né? Porque a vida, ela tem dessas. Pega aqui... Cadê a Sakura-Chara? Aqui, ó. Sakura! Ah! Ah! Caralho! Pega aqui mesmo. Depois desse grito, você achou que ia ter saído de onde? Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. É que eu tô sem meu tênis de rodinha, eu tô mais devagar. Vai! Vira essa boca! Vira! Vira! Pega aí, pega aí que eu tô... Pega aí, pega aí que eu tô... É, eu tô cheio. Meu Deus do céu, mentira. Porra! Nossa, guys. Guys. Vai, 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 vai. Mano, eu deitei. Pode falar. Pode falar que essa aí foi boa. Meu Facebook tá fechado aqui, guys. Cês tão... Cês tão cheirando cocô, velho. Inclusive, isso é uma droga de verdade. Cês procuraram no Google Sheet Sniffing, cara. É uma parada. Os caras cagam num pote. Meu Deus, que nojo! É, eles cagam num pote, eles deixam enterrado por uma semana. Daí eles pegam e cheiram com um canudo depois, assim. Que nojo! Diz que dá uma brisa. Ah, mas tem... Olha ali essa bosta aí. Material, né? Nossa, eu tinha comigo. 77 de vida. Eu acho que você, moreno. É dois contra dois. Tem um... Tá deitado aí. Tem que tá assim. Vocês dois contra um. Tá com o Renato, amor. Tá com o Renato. Tá com o Renato. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Tá muito morto. Boa, mano! Hey! 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 Haha! É, tá com o Tamangu no tanque da moto. Hey! Eu vou chamar um insta-kill desse cara de sniper. Ele mesmo. Filho, esse cara é eu te salvando, meu amor. E foi um tiro na cara, cuzão! As Pro, cara, ele sempre teve o desejo de unir as pessoas através do uso do gameplay, né? Através de jogos online, como ele chamava, né? Mas com a sua morte muito precoce, no ano 1369, quem assumiu em 1522, se eu não me engano, foi Paulo Jennifer. Paulo Jennifer é esse que, por sua vez, veio aí a inovar muito, né? Quando ele começou com os seus projetos, ninguém acreditava muito no Paulo Jennifer. Eles pensavam assim, Paulo Jennifer, esse homem, ele pensa muito fora da casinha. Esse homem não pode ser real. Esse homem é muito louco. E o que que aconteceu? Votaram na sociedade pra tirar ele dessa empresa. Quando finalmente conseguiram tirar ele, o filho resolveu assumir. O que deu uma brinca entre os dois novos. Isso é... ...queima. Finalista, beleza. Morreu! Toma que eu solei esses filhos da puta! Toma isso! Tem um cara aqui do meu lado... Mentira, não vi nada, tá? Pode ser calumnias. Pai! Caralho, o que foi isso? O que foi isso? Pai! Pai! Aí, caralho! Ninguém gritou, tá ligado? Eles falam assim, Renato, você tá torcendo pro outro time. Porra, Renato, aí não dá, né? É, mas eu sou muito burro pra futebol, né? Renato, senhor, por que você já falou? Eu queria pegar esse anel aqui. Ah, você quer pegar um anel... Ah, quando que não quer, né? Ah, uau! Ah, uau! Que isso, mano? Essa voz tá me deixando ereto aqui, mano. A minha voz te deixa... ereto? Na loja de convenientes, tem gente. Ah! Ah! Tomar no cu, bosta! Acabou, já? Só tinha duas. Caralho! Matou ou só derrubou? Só derrubei, eu acho. Ah, calma aí! Eu falei que ia tocar um instrumento... Ô, faca, eu sinto muito, velho. Tocar o quê? Porra! O quê? Caralho, cachorro! Caralho! Alguém tem triste bandeira? Nossa, toma, toma, toma! Sai, sai! Ô, bosta! Carinho, carrinho! Sai, sai! Chupa, otário! Chupa, otário! Bosta! Sai! Nossa! Bosta! Não! Idiota! O que é isso? Pega a carne seca que tá aqui na direita que eu vou pegando as bebidas. Ai! A gente se encontra no caixa ali, ó. Não dá pra tirar a mão. Ué! Ah, tá bom! Meu Deus do céu, você nem vai me ajudar nas compras, né, mano? Sou tudo eu nessa bosta. Cadê? Cadê a carne seca? Ah, não quero saber, bosta. Agora não quero saber mais. Foda-se! Foda-se! Não vou cozinhar mais essa casa... Vai dar merda, senhor. Ah! Vai! Rápido! Olha, eu tô indo o mais rápido que eu posso! Não para! Mostra! Mano, é subida, mano. Aqui é foda, velho! Eu nem tô tão gordo assim. É. Vai, Renato. Mano! Força de monstro! Tá linda aqui, ó. A luz tá boa aqui. Vem cá. Vem aqui, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cena de tiro. Cena de tiro. Correndo. Preparou. Take 1. Ação! Cortou! Boa! Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Eu achei que ia ter que gravar de novo. Não, ela tinha... Não, ela tinha... Boa, Sasa! Me, 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 sexy me. Me, 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 me. AAAAAAAH!